Bom dia, confira agora os destaques desta sexta-feira, 6 de maio. E um grave acidente agora pela manhã envolvendo dois carros complicou o tranço na BR-020 próximo a Sobradinho. Um dos motoristas, Maurício Dourado da Silva, de 24 anos, sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado às pressas por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Sobradinho e deve ser levado ao hospital de base. O tráfego foi interditado, os motoristas que vêm de Planaltina devem pegar um desvio, passando por dentro da cidade e pegando a BR-020 novamente na saída de Sobradinho. O acesso ao mirante da Torre de TV deveria ter sido liberado ontem, mas de acordo com a Secretaria de Turismo, ele deve continuar fechado até a próxima semana. Após sete dias, os trabalhos de retirada de entulho ainda não terminaram e por isso as visitas ao local continuaram impedidas. Quem passa pela antiga feira encontra ainda muito entulho e o que tem chamado a atenção, segundo funcionários, é a infestação de ratazão. E depois de 16 dias sem titular na Secretaria de Segurança Pública, desde a demissão de Daniel Lourenço, o governador do DF, Agnelo Queiroz, nomeou ontem ao cargo o delegado da Polícia Federal, Sandro Avelar. Agnelo e Avelar garantiram que haverá autonomia para a condução da parte. Esses foram os destaques, voltamos à tarde do Direto da Redação.